Vamos receber a negra mais bonita do Brasil, Carme Silva. Provavelmente você já ouviu alguma dessas músicas. Eu já sofri, amor com amor se paga, eu não merei. Meu velho pai, preste atenção no que ele segura na mão de Deus. Nesse breve resumo, irei contar um pouco sobre a vida da cantora Carme Silva. Só pedimos para você que não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Carmen Sebastiana Silva de Jesus, ou simplesmente Carmen Silva. Nasceu em Veríssimo, em Minas Gerais, no dia 22 de março de 1945. Ela foi uma cantora e compositora brasileira, também conhecida carinhosamente pelos fãs como a Pérola Negra. Vindo de uma família humilde, abandonou os estudos na adolescência e começou a trabalhar como babá e empregada doméstica. Apesar de todas as dificuldades, seu sonho era se tornar cantora. Ela começou a frequentar programas de calouros no fim da década de 60. Em mais uma de suas tentativas, venceu o concurso Um Cantor por um Milhão. Um Milhão por uma Canção, da TV Record. Carmen gravou seu primeiro compacto para a gravadora Cantagalo. Mudou-se para Copacabana e finalmente para a gravadora RCA Victor, onde gravou Adeus Solidão, que ficou em primeiro lugar absoluto durante várias semanas, em 1970. Ganhou o Roquete Pinto e o Chico Viola. Viajou o mundo inteiro em apresentações musicais, fazendo muito sucesso no exterior. Carmen Silva, no início de sua carreira, sofreu pressão para gravar sambas, mas fez prevalecer sua vontade, que era o gênero romântico. Seus principais sucessos são... Eu já sofri, amor com amor se paga, eu não me... Meu velho pai, preste atenção no que ele... Segura na mão de Deus... Oh, curinha, onde você se escondeu? Mas o destino separou... Na década de 90, sua carreira começou a entrar em declínio. E com isso, passou a enfrentar crises de depressão, divorciada e morando sozinha. Seus filhos moravam nos Estados Unidos, onde estudavam e trabalhavam há alguns anos. E Carmen sentia-se muito sozinha. E com isso, piorava seu estado de ansiedade e tristeza. Nesta época, viajou para os Estados Unidos, para passar uma temporada com os filhos. E passou a frequentar cultos evangélicos, que seus filhos já frequentavam. Então, se converteu à religião. Se batizou nas águas e voltou ao Brasil decidida a cantar músicas em louvor a Deus. Em 2001, Carmen assinou com a gravadora Graça Music e lançou três discos de música gospel, fazendo muito sucesso. Seu último disco lançado foi Minhas Canções na voz de Carmen Silva. Durante mais de 20 anos, Carmen Silva foi casada com o compositor Carlos Mendes, com quem teve os filhos Jorge e Carla. Os dois se conheceram nos palcos. E de uma parceria musical, a relação se transformou em amizade. E depois, em namoro. Carlos produziu diversos discos de Carmen, tanto em português, quanto em espanhol. Mesmo após o divórcio, continuaram amigos. E quando havia oportunidade, trabalhavam juntos, escrevendo e gravando músicas. Infelizmente, a saúde da nossa pérola negra não vinha muito bem. Carmen faleceu em São Paulo, no dia 26 de setembro de 2016, aos 71 anos de idade. Se você gostou da nossa homenagem para Carmen Silva, curta, comente e compartilhe esse vídeo.